Chegamos aos mil inscritos, felicidade que não cabe, grato por cada like, comentário, inscrição, incentivo e critica, afinal, elas nos motivam a buscar o melhor, a crescer como profissional. Hoje somos mil. E vocês não tem ideia de como estou feliz, para alguns pode até parecer bobagem, mas pra mim é uma realização e só me resta agradecer, obrigado, obrigado de coração. Espero conseguir produzir cada vez mais vídeos para vocês e que nossa interação, somente, pois o canal foi criado e alimentado com muito carinho por mim, especialmente para vocês.